Fala moçada, tudo bem? Professor Glemstein aqui na estrada com os profs e a nossa aula de hoje vai ser sobre força. Então olha só, quando a gente fala a respeito de força, a primeira coisa tem que colocar uma definição sobre esta grandeza, tá? Aí a gente pergunta assim, professor, mas como que eu posso definir força? Vamos colocar da seguinte maneira, quando nós falamos a respeito de força, nada mais nada menos é que uma interação entre dois corpos. Força é uma interação entre dois corpos. Ou seja, quando dois corpos interagem entre si, vai ali existir o que? Força, beleza? Então esta seria a melhor definição para força. E nós vamos analisar de duas maneiras. Primeiro que nós vamos classificar esta força. A força, ela pode ser chamada de força de campo. O que seria, quando nós falamos a respeito de força de campo, o que seria a tal da força de campo? Moçada, força de campo é aquela força que não precisa do contato direto entre dois corpos para ela existir. Então vamos colocar aqui, força de campo, olha só, não há necessidade do contato direto. Não há necessidade do contato direto entre dois corpos para que exista força. Vai falar assim, professor, mas como assim? Não precisa encostar para fazer força? Não necessariamente. Vamos dar alguns exemplos aqui para vocês, para que a gente possa entender. Vamos colocar aqui, um exemplo de força de campo. Força de campo seria a força magnética. A força dita como força magnética, ela não precisa você encostar dois imãs para que você consiga sentir essa força. Precisa? Se chegar perto, você já sente essa força magnética. Outra força, vamos colocar aqui, força gravitacional. Você também não precisa estar encostado, você sente essa força que a Terra faz. Quando, por exemplo, você solta essa caneta, enquanto ela cai, não tem nada encostado na caneta. Simplesmente a força gravitacional, força eletrostática e assim por diante. Estamos entendidos? Agora, logicamente, nós temos outro tipo de força, que aí é chamado de força de contato. Quando eu falo para vocês a respeito da força de contato, aí você vai falar, ah, professor, é o contrário, né? Se a força de campo precisa do contato direto, não há necessidade do contato direto, a força de contato, consequentemente, você vai colocar que há a necessidade do contato entre os corpos. Correto? Aí sim, se você quer empurrar alguma coisa, tem que ir lá encostar e empurrar essa alguma coisa para que se movimente. Ou seja, isto é a força de contato. O que serão as forças aí? Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Como, por exemplo, a força de atrito. O atrito, há necessidade do contato direto entre essas superfícies para que a gente possa calculá-lo. Estamos entendidos da situação? Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é a definição. Força é uma interação entre dois corpos e, consequentemente, classificá-lo entre força de campo e força de contato. Aí você fala assim, ah, professor, mas a gente tem que calcular também. Claro que a gente tem que calcular, mas antes a gente vai fazer algumas outras características aí. Belezinha? Então vamos lá? Vamos apagar o quadro rapidinho. E você não pode esquecer que a força, ela é uma grandeza vetorial, tá? Então, inclusive, na representação, cara, eu coloquei uma setinha lá em cima, justamente para dizer que força é uma grandeza vetorial. Isso que eu ia dizer aí, você já sabe o que é uma grandeza vetorial, olha só. Você sabe que vai ter um módulo, você sabe que vai ter uma direção e você sabe que também vai ter um sentido. Então, quando você calcular a força, não é só o número que você encontra. Além de você encontrar o módulo, que seria o número, o valor, você também vai encontrar direção e sentido. Então, força é a tal da grandeza vetorial. Tem módulo, direção e sentido. Bom, vamos começar com a seguinte situação. Direção e sentido, você já viu em aulas anteriores, você sabe o que é. Direção é horizontal ou vertical. E para cada direção tem dois sentidos, cara. Não vai esquecer, cara. Então, se for horizontal, o sentido pode ser para a esquerda ou para a direita. Se for vertical, o sentido pode ser para baixo ou para cima. Belezinha? Agora, quanto ao módulo. Não esqueça que o módulo, quando nós falamos do módulo de uma força, nós estamos nos referindo ao valor dela. Então, o módulo, olha só, da força, isso aqui é o módulo da força. Refere-se ao valor. Módulo da força é o valor. Quanto ela vale? Mas toda vez que você calcula uma grandeza física, como força encontra o valor, você não pode esquecer que tem que estar atribuído a ele a sua respectiva unidade. Então, a este valor, nós temos que necessariamente atribuir uma unidade. Beleza? Tanto porque em física, moçada, o que eu falo para vocês? Quando você calcula alguma coisa, consequentemente, você tem que ter uma unidade para você saber o que você está se referindo, né? Se eu falo para você assim, olha só, você, eu vou te dar 10, você dá 10, o que é 10? Você fala assim, senhor, sei lá, 10 o quê? Isso, quando você pergunta 10 o quê, você quer saber a respeito da unidade, eu vou te dar dinheiro. Você quer o quê? 10? 10 reais? 10 centavos? 10 mil reais? E assim por diante. Então, quando você vai calcular toda a grandeza física, como você viu, por exemplo, velocidade, quando você calcula a velocidade, a velocidade é o quanto? 30. Tá, mas 30 o quê? Ou pode ser metros por segundo, ou pode ser quilômetros por hora. Força não vai ser diferente. Você tem que ter uma unidade para você saber, para você saber mensurar. Quando eu falo a palavra mensurar, vou chegar mais pertinho da câmera aqui, ó. Quando eu falo a palavra mensurar, eu estou me referindo a quê? Eu saber se é uma quantidade, bastante ou pouco. Entendemos a ideia? E para isso você precisa da danada da unidade, beleza? Você vai falar, professor, e qual é? Qual é a unidade de força? Então, moçada, quando você calcular a sua força, nós vamos utilizar a unidade Newton, que ela vai fazer parte do sistema internacional de unidades, que eu vou colocar aqui do ladinho, em verdinho. Isso daqui faz parte do que chamamos do SI, que é o sistema internacional de unidades, beleza? A unidade de força é o nome do cara que, inclusive, determinou a respeito das leis da mecânica aí. É a unidade de força, é o Newton, que faz parte do sistema internacional. Professor, mas só tem o Newton? Não, pode aparecer uma outra unidade para você, tá? Que faz parte daí, não é mais parte do sistema internacional. É o sistema usual, que é conhecido como KGF. Ou seja, refere-se ao quilograma força. KGF é quilograma força, eu vou colocar aqui do ladinho, esta unidade, eu vou colocar um SU, porque ela é sistema usual de unidades, não faz parte do nosso sistema internacional. Então, você pode medir força de duas maneiras, ou você mede em newtons, ou você mede em KGF, que a gente representa por quilograma força. Estamos entendidos a situação? Bacaninha? Pois bem, aí o que acontece? Você vai falar, professor, mas espera lá, assim como metros por segundo e quilômetros por hora, que o professor deu o exemplo de unidades, né? Quando eu quero transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6 e quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. E aqui? Você está em Newton e KGF, tem como eu transformar um no outro? Tem, cara, claro que tem. E como que a gente transforma? Bom, primeiro é só você lembrar que 1 KGF equivale a aproximadamente ou 9,8 ou 10 newtons, depende do valor da gravidade que você está usando. A princípio, vamos colocar assim, 1 KGF vale 10 newtons aproximadamente. Aí é só você fazer a tal da regrinha de 3. Você faz a regrinha de 3 e encontra 2 KGFs 20 newtons e assim sucessivamente. Estamos entendidos a situação até aqui? Bacana? Então, olha só, lembre-se dessas situações para que daí a gente possa começar a entender um pouquinho mais e associar quanto à parte dos vetores que, inclusive, nós estudamos também. Belezinha? Então, olha só, eu vou apagar rapidinho o quadro mais uma vez. Eu sou muito ligeiro para apagar o quadro, né? Percebeu? Então, olha só, moçada, e aí, de maneira geral, você não vai ter apenas, muitas vezes, uma força atuando sobre o corpo. Você pode ter várias forças atuando sobre o corpo. Consequentemente, nós teremos que encontrar o que chamamos de força resultante. Quando eu falo para vocês a respeito de força resultante, o que significa isso? Você vai falar, professor, eu não sei o que significa a tal da força resultante. Vou puxar aqui. O que significa a força resultante? Então, olha só, como eu falei para vocês, existem sobre o corpo, podem ter várias forças atuando, ok? Então, eu vou colocar um exemplo. Imaginem que você tem uma caixa E sobre esta caixa Existem Várias Forças Atuando Sobre ela Então, imaginem que você tem quatro forças atuando sobre a caixa F1 F2 F3 E F4 Então, sim, você vai falar, professor, então são quatro forças, sim. Mas sabe o que a gente pode fazer com a força resultante? Eu posso retirar estas quatro forças E colocar uma Que fará exatamente o mesmo efeito Então, nada mais, nada menos, a força resultante é a força Que Substitui Todas As forças Que atuam Então, moçada Então, moçada Olha só Em vez de eu ter quatro forças atuando sobre o corpo Eu tiro estas quatro E coloco uma força que vai fazer o mesmo efeito Vou repetir Ao invés de eu ter quatro forças sobre o corpo Eu tiro as quatro E coloco uma que vai substituir todas estas quatro forças Aí você vai falar assim, professor, mas como que eu vou saber Qual uma força que vai substituir as quatro? Ah, aí você vai aplicar a regrinha dos vetores Que, relativamente, é bem simples, né? Se você tem duas forças no mesmo sentido Ó, vou até anotar aqui Mesmo Sentido O que que você faz? Se você tem duas forças no mesmo sentido Você simplesmente Soma as duas forças Ou seja Você tem duas forças no mesmo sentido? Tem F1 e F2 Então você vai fazer F1 mais F2 Porque elas estão no mesmo sentido Tem força em sentido oposto? Tem! Então agora você vai colocar lá E se tiver em sentido oposto? Sentido Oposto O que que eu vou fazer, professor? Bom, sentido oposto Quer dizer que essa força F3 Está em sentido oposto a F1 e F2 Você vai fazer o que? Diminuir Então Você já somou F1 com F2 Essas duas forças juntas Você vai diminuir da F3 Então você vai ter lá O F1 mais o F2 Que estão no mesmo sentido Mas você tem que diminuir a força F3 Estamos entendidos a situação? Então se eu tenho duas forças puxando para o mesmo lado Eu vou somar Então eu tiro essas duas e coloco uma com o valor da soma das duas Se tem uma força em sentido contrário Eu vou diminuir essas duas Você vai falar para o professor Beleza Até aí Bem fácil Até bem lógico E a F4? O professor esqueceu da F4? Não Percebam que a F4 Forma ângulo de 90 graus com as outras forças Ou seja Ela é o que nós chamamos de perpendicular E quando eu falo em perpendicular O que você vai ter que fazer? Eu vou até escrever de preto Você vai ter que fazer Pitágoras Você vai ter que fazer Opa Pitágoras Ou seja Você já encontrou aqui A força 1 e 2 Você já somou Encontrou um valor Esse valor você diminuiu do F3 Encontrou outro valor Esse outro valor Você vai fazer Pitágoras Com F4 E vai encontrar a força Resultante Não esqueça Pitágoras É um lado ao quadrado Mais outro ao quadrado Igual a sua resultante ao quadrado Eu vou colocar um exemplo aqui Para que a gente possa entender melhor isso Com valores Que às vezes com valores Fica mais fácil se entender Eu vou apagar o quadro rapidinho Mais uma vez Apaguei Viu? Agora Imagine um exemplo Vou colocar aqui Um exemplo Para que nós Possamos Entender Então imagine que você tem A mesma ideia Do que eu coloquei para vocês anteriormente Você tem Uma caixa E sobre esta caixa Você tem uma força F1 Que vale 10 N Uma força F2 Que vale 30 N Uma força F3 Que vale 10 N Uma força F4 Que vai valer 50 N Vou tirar isso daqui E uma força F5 Que vai valer 10 N Pronto A pergunta é Qual é a força resultante Sobre o seu sistema? Qual é a força resultante? Você vai falar Professor Bom, o que eu vou fazer? Primeiro Eu vou olhar as forças Tem força na mesma direção e sentido? Você vai falar Professor Tem Quem é? F1 e F2 Então essas duas forças Pelo fato de estarem Na mesma direção e sentido Eu vou somá-las Isso quer dizer que Ao invés de ter a força F1 e D2 Uma de 30 E uma de 10 É a mesma coisa Que eu tiver uma força de 40 Então moçada Olha só Eu vou fazer o desenho aqui de novo Então é a mesma coisa Se você tiver aqui O corpo Correto? E você vai descobrir Que para a direita 10 mais 30 É como se você tivesse Uma força de 40 N Você tem para a esquerda Uma força de 10 N Você tem para baixo Uma força de 10 N E você tem para cima Uma força de 50 N Tá vendo? E agora Eu já somei Estão na mesma direção e sentido Agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir as forças Que estão em sentidos opostos Que eu vou circular Com cores diferentes Aqui para vocês Então agora eu vou fazer O corpo de novo Aqui E olha só O que vai acontecer Você tem Para a direita Uma força de 40 Para a esquerda Uma força de 10 N Ou seja O que você tem que fazer? Diminuir essas forças Quem é maior? Ah professor É maior 40 que está para a direita Boa! Então na verdade Você vai ter uma força De 30 N Para a direita 40 menos 10 30 para a direita Ok? E Para cima Você tem uma força De 50 N Para baixo Você tem uma força De 10 N Você tem que diminuir Quem é maior? 50 Então a sua força resultante Entre as duas Vai ser para cima 50 Vou circular de roxinha Aqui 50 50 Menos 10 Vai ter uma força resultante De 40 N Para cima Então Basicamente O que eu fiz? Eu somei forças Que estavam Para o mesmo lado Eu diminui Forças Que estão em lados Sentidos opostos E agora? Encontrei a força resultante Final? Não! Por quê? Porque eu tenho duas forças ainda Lembre-se Força resultante É aquela força Que substitui Todas as outras forças Do teu sistema Então eu tenho duas Eu quero ficar com uma só Então o que eu vou fazer? Essas duas forças Como você está vendo aí Elas formam 90 graus Entre si Então o que eu vou fazer? Pitágoras Para achar a força resultante Ao quadrado É o 30 ao quadrado Mais o 40 ao quadrado E consequentemente Eu vou achar a força resultante Cuidado com a matemática básica Se você lembra Pode colocar direto Isso aqui É um triângulo pitagórico 30, 40 A resultante Vai ser 50 Mas pode fazer a conta Vai me errar na conta 30 ao quadrado É 900 40 ao quadrado É 1600 Logo A força resultante Ao quadrado 900 mais 1600 2500 E consequentemente Para tirar esse quadrado Eu vou passar uma raiz E a força resultante Raiz 2500 Será de 50 newtons Ou seja Ao invés de eu ter Uma, duas, três, quatro Cinco forças atuando Eu vou ter uma força só De quanto? 50 newtons Professor E para onde que vai ser essa força? Ué Se uma está para cima Ou está para frente A resultante vai ser aqui Mais ou menos Entre elas Para um diagonal Ali para a direita Então ao invés de eu ter cinco forças Eu posso tirar essas cinco É a mesma coisa Que eu ter uma força Inclinada horizontal Para a direita Entendemos a ideia Da situação? Tranquilo moçada? Então aí um apanhado Inicial Do que é força Calcular a força Resultante Por aquilo que nós já estudamos Que é a respeito Dos vetores E principalmente A respeito das unidades E classificação de força Beleza moçada? Bacana? Então vai lá Faz exercício E vai ser uma alegria E não se esqueça Se inscreva no nosso canal No Youtube Na estrada com os profs Clique lá Se inscreva no canal Clique no sininho E não perca nenhuma novidade Estamos chegando a um milhão de inscritos E também Siga nós No Instagram Na estrada com os profs Que tem paródia Tem aulas Tem dicas É uma alegria Valeu, valeu moçada Um grande abraço para vocês Tchau 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 Tchau